Tudo, tudo bom, ei, tudo, tudo bom, ei, tudo, tudo bom, colbeceda, é tudo bom, tudo bom, tudo bom E de odalete, isso não combina com você, me dá um samba E de odalete, isso não combina com você, me dá um samba E de odalete, isso não combina com você, me dá um samba